Baixinho? Mãe, eu vou te fazer uma festa Hoje eu vou te fazer uma festa Depois, mais alto Ah, quando é que foi alto? Quando é que vai ficar alto? Tinha, eu vou te fazer uma festa Pilar Alto Parabéns! 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 Tchau, tchau. Agora é outro. Agora é outro. Agora é outro. Agora é outro. Bem baixí. Depois. 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 Mais alto. Depois mais alto, né? Mais alto. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL